Boas meus amigos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre estatísticas, como sempre, mas hoje vamos tentar aplicá-las para jogos em live. Ou seja, vamos tentar fazer uma seleção de jogos com base em algumas estatísticas. Eu costumo dizer que normalmente tem que se ver o que se passa no jogo, e é verdade. As estatísticas em pré-live, por exemplo, e se queremos trabalhar um jogo, pode-nos ajudar a ter uma ideia do que se pode passar e fazer uma seleção de jogos. Estes são as ligas que eu selecionei, porque já tenho aqui umas estatísticas preparadas para estes jogos. Temos a primeira francesa, a primeira inglesa, a primeira portuguesa e a segunda francesa. Claro que a mãe é parte dos traders do jogo inglês, por causa da liquidez que vai ter, e os outros não vão ter liquidez nenhuma. Mas, de uma perspectiva punta, para os que utilizam casas de apostas, é indiferente. Desde que a casa de apostas aceite a vossa aposta, podiam escolher qualquer um destes jogos. Se calhar em Portugal, como é óbvio, muitos vão escolher o Benfica, a Aves ou o Porto, não é? Mas, se calhar para um trader, a maior parte vai escolher o chefe o Leonardo. Ou então, até que consegue fazer os três jogos, não é? Temos esta às oito, temos o Benfica às sete, temos o Porto às nove, enfim. Mas a maior parte do dinheiro, se calhar, vai estar no jogo inglês. Então, vamos ver algumas estatísticas já agora. Agora, que horas são? Só para terem uma ideia, são cinco horas praticamente, e eu vou fazer então esta análise neste horário. Vamos lá. Então, preparei aqui umas estatísticas. Isto aqui já... Estes dados são retirados da CGMBED. Mas vejam aqui, este jogo aqui aparece super competitivo, porque tem um PPG de 1.30. E, no entanto, a equipa visitante conquistou poucos pontos também. Curiosamente, de acordo aqui com o sistema de forma recente, ou seja, o Le Mans está em melhor forma que o Auxerre. Então, deve ter tido uma prestação superior nos jogos mais recentes. Ou seja, este jogo aqui salta-me logo à vista. Aliás, eu podia facilmente pôr isto em termos de forma. É este. E estou a ver a prestação recente. Aqui o Nancy e o Valenciennes é a mesma história. Apesar que o Nancy em casa é muito forte. Mas, aparentemente, aqui o Valenciennes... Nem sei se dou a pronunciar bem. É provável que não. Está em boa forma. Ou seja, este jogo também desperta interesse. Aliás, estes três jogos são os que mais despertam interesse em termos de forma das equipas mais recentes. Vamos ver se é o caso ou não. Depois, há aqui um jogo que desperta interesse, aparentemente, em termos de forma. Porque ambas as equipas estão a jogar mal, mas uma está a jogar muito pior que a outra. Por isso é que a equipa da casa é a favorita. Isto em termos de forma, como é óbvio. Mas uma coisa interessante é ver, tipo, gols tardeus. Eu tenho as estatísticas dos últimos dez minutos, mais descontos, né? Veja, destas ligas, qual é que tem ocorrido mais golos no fim? Aqui aparece logo a primeira inglesa e a primeira francesa. Com base nestes dados, a melhor hipótese poderia ser, então, a liga inglesa para golos no fim. Mas, há aqui alguns jogos engraçados. Principalmente este jogo aqui do Le Mans-Oxerre, que novamente nos despertou interesse. E, ainda por cima, a equipa da casa, os jogos da equipa da casa, têm ocorrido bastantes golos no final. Vejam que tem aqui um 70%, o que é uma porcentagem bastante elevada. Também há um outro jogo interessante do Marcelo. Ou seja, se eu fosse procurar, se calhar, gols tardios, eu ia procurar, se calhar, estes jogos em que... De equipas em que a ocorrência de golos no fim tem sido bastante elevada. Assim, só pelas estatísticas, não é? Então, estes jogos aqui, vou ficar aqui com uma chamada de atenção. Para depois, mais tarde, eu verificar se o jogo está bom. E se realmente pode ocorrer outra vez golos no fim. Não é? Era interessante que sim. Para já, então, pronto. Está aqui uma análise pré-live de algumas estatísticas de 80, 90 minutos. Também vimos aqui alguns jogos de forma, não é? A forma em que havia uma diferença de forma bastante elevada entre três equipas. Por isso, vou ficar com esta seleção, a do Nancy, deste Paris, do Oxerre. E depois, para ver se as equipas que estão em melhor forma causam alguma surpresa ou não. E depois, em termos de golos sardios, tem outra seleção. E pronto. Tenho aqui, então, um dos jogos que tem duas opções para trabalhar, se calhar. E outros quatro jogos têm opções diferentes, mas... Ou seja, no global, temos cinco jogos. Depois vamos ver o que é que aconteceu. Esta é a minha primeira análise. Não quer dizer que os outros jogos não sejam interessantes, não é? Como é óbvio. Mas, para já, fica aqui um pré-live de jogos que me chamariam a atenção. Então, ou para golos sardios, ou porque a equipa, recentemente, está em melhor forma e uma está em má forma. Ok? Então, meus amigos, parece que os jogos já começaram. Já houve golos aqui na segunda francesa. Vamos lá ver se está um pouco de encontro com as nossas previsões ou aquilo que a gente gostava de ver. Tínhamos três jogos para ver em termos de forma e tínhamos três jogos para possíveis golos no fim. No Nancy, vejam que ainda está 0-0. Não houve a condição nada. No Sochou, ou como é que isto se diz, o Paris, marcou golo. O underdog marcou golo, curiosamente. E até a equipa da casa estava em melhor forma. Grande possibilidade de, se calhar, haver aqui uma reviravolta. Ou então, até mesmo um golo da equipa da casa. Poderia haver a hipótese de depois fazer o lay. Eu ainda não vi os jogos, atenção, só estou a ver por alto. E o Le Mans, como é que está? Está 0-0. Porque o PSU também é o Benfica e o Santa Clara. E daqui a bocadinho a gente já faz um ponto de situação destes seis jogos, pelo menos que tínhamos pré-selecionado, não é? Com um recurso às estatísticas e à forma das equipas. Olha, temos aqui o prazer de ver a Benfica a sofrer um gol, possivelmente do Aves. Ou seja, uma oportunidade para, se calhar, apostar na reviravolta do Benfica. Ora, viva! Então, estamos no intervalo, não é verdade? E jogos muito animados na segunda francesa. Estou a ver o meu Benfica com dificuldades. Apesar, até fui ver o radar, já teve muitas oportunidades. Tal como o Aves, também, para marcar. Vejam que o Aves, isto é aquelas oportunidades que é difícil de prever, não é? Em pré-live. Em live é uma oportunidade que surgiu do nada, não é? Porque o Aves é uma equipa que ainda nem conquistou pontos fora de casa, ou seja, perdeu todos os jogos. Benfica, acho que é a única equipa que tem uma sucessão de vitórias. E isto é muito curioso, por acaso. Sucessão de vitórias em 5 vitórias consecutivas. É a única equipa que tem 5 vitórias consecutivas. Isto, às vezes, é o que a gente chama uma hot team. É uma equipa quente, não é? O mercado vai pesar muito isso mesmo. E, muitas vezes, as odds destas equipas que têm uma grande sucessão de vitórias, normalmente, estão baixas, não é? Ainda por cima, era o primeiro contra o último, é normal que tivesse relativamente... Mas, acho que vai estar mais baixo do que o habitual. Já o Aves, uma equipa que ainda nem sequer ganha os jogos fora de casa, uma equipa cold, não é? E, neste momento, está a ganhar. Isto, às vezes, o futebol é assim mesmo, por isso é que a gente gosta de futebol. Mas, espero que o meu BFK dê a volta, como é óbvio, não é? Vamos ver. Pelo menos, está a criar oportunidades. Vamos ver se depois se concretiza. Relativamente aos jogos franceses, agora é ver a segunda parte, não é? Estou surpreendido. Vejam, todos os jogos tiveram gols HT. Há aqui um que ainda está a decorrer. Começou um pouco mais tarde. Está 0-0. Mas, todos eles tiveram gols, o que normalmente é bom. Boa noite, meus amigos. Então, estamos na parte final dos jogos, não é? Em termos de gols tardios, se bem se lembram, em termos mais estatísticos do que aconteceu, tínhamos aqui o Rodejo, que tinha aquele cartão vermelho. É engraçado que a equipa que tem o cartão vermelho marcou um golo, mas não foi no final. Atenção, não foi no final. Foi logo ao início da segunda parte. Mas o jogo ainda está a decorrer. Quem sabe a equipa visitante não marca o golo. Mais, o que é que tínhamos mais? Tínhamos aqui o Rodejo, que se calhar ainda pode dar. O Leman com o Oxerra, não está fácil. Tem agora mais um vermelho ainda por cima e a equipa que está a perder. Por isso, se calhar este jogo está acabado. Não faço a mínima ideia. E depois tínhamos aqui o Ramos com o Marcelo, que neste momento ainda está empatado. Era interessante ver alguns gols tardios. Já houve aqui uns gols tardios. Penso que foi no Clermont. Muito interessante, aquele que tinha um over a 2 e tal. Já houve aqui um gol tardio. É o que eu costumo dizer. Às vezes os jogos com mais gols até são os que têm golo no fim. Entretanto, todos os jogos pareciam interessantes para ter golos na segunda parte. Só o primeiro é que deu o golo. Este terceiro. Olha, deu mais um gol tardio aqui no Terroir. Se calhar ainda acaba 3-3. Não deu o gol no Oxerra. Não deu o gol no Nancy. Não deu o gol no Havre. Deu um gol no Rodejo logo ao início. Vejam, aqui muitos dos jogos estão a seguir aquela tendência de under que a Liga tem. Enfim, então vou esperar aqui mais estes minutos. Gostava, o meu Benfica já marcou aqui um golinho. Felizmente foi um penalti. Se calhar precisamos de mais um para dar a volta. Vamos lá ver. Olha, o gol do Soshu. Olha, um gol tardio aqui neste jogo das equipas em má forma. Muito interessante. Que a equipa visitante estava em má forma. A equipa da casa estava em melhor forma e era a favorita do mercado. Conseguiu marcar um golo. Pronto, aqui até era algo que se calhar se poderia estar à espera. Principalmente tendo o favorito a perder. Um golinho tardio, apesar de não ser o jogo em que no passado tenha ocorrido mais golos no fim. Vejamos, deixa eu ver. Por acaso não era mau. Aqui uma tinha 40% ou até 30%. Não houve assim tantos... Até houve relativamente jogos que tiveram golos no fim. Por isso não é assim tão mau esta média. Recentemente fiz um vídeo também de... O vídeo anterior eu falei um pouco do Sheffield e do S-TAM. Que o S-TAM tinha mudado. Até fiz uma análise com os 5 pilares das apostas. Em pré-life para fazer uma análise. Curiosamente está a seguir um pouco aquilo que eu estava à espera. A tendência de... O impacto do novo treinador. Está a ser um jogo muito fraquinho. No sentido que vejam que ainda não houve remates à baliza. O Sheffield, pronto, já sei que é uma equipa que defende bem. O problema é sempre o ataque. Está a seguir a tendência de under do jogo. Que é normal. São equipas que têm resultados muito abaixo. De 2,5. O interessante às vezes destes jogos é realmente dar um golo para o jogo abrir. Para o jogo abrir. Até não me admirava que depois ainda... Se uma equipa ainda marcar e se não for meme, meme no fim. Se calhar ainda é daqueles jogos que ainda fica tipo 1 a 1. Na altura até achei interessante a possibilidade de um X2. Se valorizasse a mudança do treinador. Enfim, é aqueles aspectos qualitativos que devem ter em conta. Porque, por exemplo, a estatística do S-TAM. Neste momento é como se só valesse um jogo. Foi o último jogo que fizeram. Porque antes disso tiveram outro treinador. Não houve assim grandes surpresas. Penso eu. Podemos ver as odas dos jogos. Deixa eu ver aqui. O Clermont-Trois era um jogo. Aquilo que tinha dos overs mais altos. 2,67. Já vai com 5 gols. Vejam que o Terrois até era uma equipa relativamente forte. Que já conquistou muitos pontos fora de casa. Tem um PPG de 2,22. O que é bastante. Olha o Rodez. Lá marcou o Gling tardio. Afinal, aqui este jogo de golos tardios do Rodez deu um golo tardio. Aparentemente o Chateau tinha um golo... O Rodez tinha um cartão vermelho. Pronto, este seguiu a tendência do golo tardio. Da estatística que a gente tinha selecionado. E o outro seria o Lerman. Mas este duvido. A não ser que o Oxerra queira ir lá marcar mais um goling. Mas pronto. Para já. Numa seleção estatística. Independentemente do que se passava no jogo. Este jogo que tinha selecionado para um potencial golo tardio. Ocorreu. Pronto. Muito por causa do Chateau. Que aparentemente. Os jogos deles têm ocorrido muitos golos no fim. Tinha aqui. E o Lerman. Vamos lá ver. Mas este jogo. Não estou à espera de muito. Depois o último jogo seria o Rennes. Com uma recelha. Será que vai dar? O jogo para já está a 0-0. Vamos ver se isso vai ocorrer ou não. Gostava de ver também aqui um golinho do Benfica. Mas está difícil. Olha o Benfica. Ah grande Benfica. Primeiro com um golinho. Sim senhor. A dar a volta. É sempre assim. Este Benfica. A primeira parte. Tantos jogos que entra sempre mal no jogo. Muitas das vezes. Mas depois dá a volta. Ainda bem. Ainda bem. Pronto malto. Estamos na fase final. O Lerman não deu. Este aqui. Também não estava à espera que desse golo. Sem dúvida que poderia ser mais provável. Neste jogo do Rodejo. Porque os outros enganaram-se. Marcaram um golo com menos um jogador. E depois no final. Foram atrás por isso. Tinham mais um jogador. E marcaram. No Lerman. A equipa favorita. Já estava a ganhar um 0. Estava com mais um jogador. Podiam ter marcado um golo. Mas. É normal que os jogadores no final. Depois giram um pouco o jogo. Não é. Não é. Aqui não há muito a dizer. Foram jogos engraçados. Ou seja. Assim. Se fosse só pela estatística. Um palpite. Acertava um em dois. Nesta fase. Tendo em conta que estas. Estes golos tardios. Às vezes pagam muito bem. É. Era muito provável que este jogo. Pagasse o Red. Deste. Se tivesse ido. Não é. Se tivesse ido. É. Era. Era bastante provável que neste jogo. Não faria a entrada. Não é. Como é óbvio. Visto que o Fabrício já estava a ganhar. E tinha mais um jogador. O jogo estava resolvido. No outro jogo. O jogo não estava resolvido. Enfim. Então. Aqui estamos nós. Na parte final dos jogos. Curiosamente. Marcaram agora no final. O Marcelo. Marcou um golinho. Aqui aos 84 minutos. Ou seja. Os nossos jogos que tínhamos aqui previstos para gols tardios. Com base na estatística. Até correram bem. Não é. O primeiro. O Rodejo. Penso que não era uma entrada difícil de se fazer. Até porque o jogo estava empatado. E depois. Deu um golo no fim. Só para confirmar. Aos 91. Ou seja. Estavam à procura do golo. Não é. E tinham mais um jogador. No jogo do Le Mans. Também tínhamos aqui potencial. No entanto. Este jogo. Se calhar. Já não faríamos essa entrada. Até porque. O Oxerre já estava a ganhar. Tinha mais um jogador. E não havia. A grande motivação. Para procurar outro golo. Não é. Até. Bastava gerir em um encontro. Por isso. Até que ponto. Depois entravam neste jogo. Mas vamos supor que entravam. Iam fazer estas entradas. De certeza. No final. Aqui perdiam. Pronto. Mas. Em termos práticos. Se calhar. Não iam fazer esta entrada. Depois. O Rennes com o Marcelo. Aqui está. Outro jogo. Também tínhamos previsto. Para golos no fim. E. E foi isso que aconteceu. Não é. Mais um golinho tardio aqui. Do Rennes. Que normalmente tem jogos. Que tem tido muitos golos no fim. E ocorreu esse golo no fim. Ou seja. Diria 2 em 3. É muito bom. Utilizando puramente a estatística. Claro. Com a análise do jogo. Ainda fortalece mais. A nossa. A nossa decisão. E esta pequena seleção. Se calhar. Transformava-se. Só em duas seleções. E teríamos ganho. As duas apostas. Pronto. Foi uma pequena análise. Outros aspectos interessantes. Que eu comentei. O Sheffle. Caso não tenham visto. O vídeo anterior. Não é o Sheffle. Como eu tinha dito. Você é uma equipa muito forte. Defensivamente. Conseguiram marcar um golo. E vamos ver se o West Ham. Agora não. Não vai ter dificuldade. Pelo menos é igualar o jogo. Ou o jogo também está a acabar. Mas o Sheffle. Defende muito bem. Por isso. Pode não ser fácil. E esta. Apesar de ter o novo treinador. É. Lá está. É aquela coisa. Como é que conseguimos quantificar. A entrada do novo treinador. Temos que esperar alguns jogos. Ainda não dá para ver o impacto desse treinador. Enquanto o Sheffle. Já é uma equipa consistente. Eu sei o que esperar deles. Não é. Tem um. Vários jogos. Que mostram a performance dele. E etc. Pronto. Meus amigos. É tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. E recapitulando. Não se esqueçam. Uma coisa é postas pré-live. Outra é postas em live. Postas pré-live. Vocês podem ver aqueles 5 pilares. Que eu descrevi. Uma ideia. Para vocês analisarem os vossos jogos. Mas vocês têm que ver uma previsão. Não é. Para 90 minutos. Em live. Tem acesso a informação em tempo real. Não é. E podem tomar outras decisões. E não se colhem tanto. Às vezes. Às estatística. Não é. Para tomarem as vossas decisões em live. Convém perceber o que se passa no jogo. Claro que as estatísticas. Um trabalho pré-live. Um trabalho de preparação. Pode-vos ajudar a fazer. Uma pré-seleção de jogos. Foi o que eu fiz neste exemplo. Sei lá. Criei jogos com se calhar competencial. Para gols tardios. Tudo bem. Fiquei com estes jogos. E depois fui ver o que se passava no jogo. Dois deles. Realmente. Parecia que podia dar. Não só porque as estatísticas mostravam. Que tinham gols no fim. Como o jogo em si estava propício a isso. Não é. O caso do Marcelo. E o caso ali do Rodalho. Deve que tinha menos um jogador. O jogo estava empatado. E a equipa visitante estava aí para cima. À procura do golo. Ótimo. Aqui juntou-se a parte. Qualitativa. E quantitativa. Que é o que eu tento dizer às pessoas. Em live. Vejam o jogo. Eu aqui. Só mostrei estatísticas. Nem vi stream. Nem nada. Mas foi só para usar a componente mais dos números. E mostrar-vos em como é que vos pode ajudar. Está bom. Pronto. Se gostaram. Deixem o vosso like. Sim. Partilhem com os vossos amigos. Obrigado pelo vosso apoio. E. Como sempre. Também deixo o meu agradecimento especial. Aos patrons que apoiam o meu trabalho. Sim. Obrigado a todos. E. Até o próximo vídeo. Tchau.